As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x. E aqui saiu errado, tá, pessoal? Aqui é x ao quadrado, tá? Menos 5. Senão a questão não vai ter solução. Tá legal? Digitação saiu errada aqui. Aqui é x ao quadrado menos 5. Beleza? Estão em progressão aritmética, nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então, pessoal, vou te passar aqui um bisu. Só que esse bisu, ele só é válido para PA de ordem ímpar. Tá legal? Uma quantidade ímpar de elementos. Por exemplo, Uma PA de 3 termos, tá? A soma dos 3 elementos será igual a 3 vezes o termo do meio. Sempre, Marcão. Sempre. Aí, vamos lá. Uma PA de 5 termos, tá? Então, a soma dos 5 elementos vai ser igual a 5 vezes o termo do meio. Uma PA de 7 elementos, né? Com 7 elementos. A soma dos 7 vai ser igual a 7 vezes o termo do meio. Aí, vamos lá. Vamos ver se você pegou a visão aqui. Vou colocar aqui um último exemplo. Uma PA de 11 termos. A soma dos 11 vai ser igual a quanto? Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. E aí? Uma PA. de 11 termos. Pelo que eu acabei de falar aqui para os senhores. Seria igual a quanto? A soma dos 11. Estou aqui melhorando aqui esse S. Parece um 5. Aí o aluno pode confundir. Perfeito. Então, a soma dos 11, Marcão. Pela lógica aí, vai ser igual a 11 vezes o termo do meio. E assim sucessivamente, pessoal. Tá? Mas lembrando, só é válido para uma PA de ordem ímpar. Que tenha uma quantidade ímpar de elementos. Aí ficou fácil, pessoal. No nosso caso, temos uma PA com 3 elementos. Então, eu vou usar esse macetezinho. A soma dos 3 é igual, né? É igual a 3 vezes o termo do meio. Então, eu vou colocar em prática. x mais 1 mais 2x mais x ao quadrado menos 5 isso é igual a 3 vezes o termo do meio. Aí é cabeça de gelo, né? Continha. Vamos organizar aqui, ó. Vai cair uma equação do segundo grau. x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 6x. Equação do segundo grau vai ficar x ao quadrado menos 6 opa! O inimigo agindo. Menos 3x menos 4 igual a zero. Aí, eu vou fazer aqui por soma e produto. Vou fazer aqui por soma e produto. Aí, vamos lá. Ah, Marcão! Usei menos b sobre a c sobre a tá errado? Não. Só que você pode ganhar tempo. Qual é a jogada aqui, pessoal? A soma sempre que o a for positivo e igual a 1 a soma vai ser igual vai ser sempre igual ao oposto do b. Então, se o b é menos 3 a soma é 3. Você ganha tempo na prova. E o produto é sempre igual ao c. Tá? Então, o produto ele vale quanto? Menos 4. Dois números que multiplicados de 3 e somados de menos 4. pô, Marcão, moleza. É o menos 1 e o 4. Menos 1 e o 4. Só que o menos 1 ele não vai atender a questão. Por quê? Se eu colocar ali o menos 1 no lugar do x um lado vai passar a valer quanto? Zero. Então, pessoal, vai gerar ali uma incoerência. Então, o x só pode ser igual a quanto? A 4. Então, esse é o valor do x. Então, aonde tem x eu vou colocar o 4. 4 mais 1 vai dar quanto? 5. Então, eu já sei que um lado vale 5. Vamos lá. Um lado vale 5. 2x 2 vezes 4 8. Perfeito. E o outro lado seria x ao quadrado menos 5. Então, vamos lá. 4 ao quadrado 16 16 menos 5 11. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? Vamos lá? Olha aqui. É só a gente somar ele no que é o perímetro. Olha, o perímetro aqui. 2p vai ser igual a 11 mais 5 mais 8 que vai dar 24 gabarito letra E de eu vou passar na ESA. Beleza, pessoal? Show de bola?